Olá, eu sou a Joana e acabei recentemente a pós-graduação em Marketing Digital e a Business na Escola de Ciências Empresariais do IPVC. Nesta pós-graduação há um corpo docente altamente especializado que nos ajuda a criar competências para desenvolvermos estratégias de marketing adequadas à era digital em que vivemos. Nesta pós-graduação aprendemos, por exemplo, a desenvolver campanhas de Google Ads e também a gerir as redes sociais. É uma pós-graduação com conteúdos muito atualizados e com uma forte componente de prática. Hoje em dia é cada vez mais importante as empresas estarem no mundo digital, o que faz com que nós recebamos diversas propostas de emprego mesmo antes de acabarmos o curso. No meu caso, eu tive a oportunidade de ingressar no Gabinete de Comunicação e Imagem do Politécnico de Viana. Por estas razões, aconselho toda a gente que tem interesse a esta área a frequentar esta pós-graduação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí